É de manhã É de manhã É de manhã Vem o sol mais os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz Esta canção É de manhã É de manhã É de manhã Vem o sol mais os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz Esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Quero que você me dê a mão Vamos sair Vamos sair Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Pra ver o sol Para ver o sol Para ver o sol 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 O ox